oi meus beijinhos tudo bem com vocês meu nome é bruno e bem sim é mais um daqueles vídeos que eu só converso com vocês desculpa eu sei que isso deve incomodar um pouquinho eu acho mas eu preciso só desabafar um pouco com vocês sobre o canal bem como posso explicar olha eu tenho alguns pontos para tratar com vocês aqui que eu gostaria de deixar claro primeiro eu gravei um vídeo assim só que eu acabei me emocionando demais no meio e chorando e eu acabei prevendo o vídeo e lançar 6 da manhã ninguém viu então ainda bem então isso é meio que um remake estamos até no mesmo mapa do vídeo legal então bem eu queria começar dizendo eu sinto muito ou não consegui manter tanto ânimo nos últimos vídeos e séries sabe eu não vou mentir eu sinto um certo vazio digamos assim quando eu jogo os jogos sabe tipo como posso explicar não tem muitos jogos que me chamam atenção de uma mente sabe e eu me sinto mal por sentir que eu não trago conteúdo bom suficiente para vocês sentido de que poxa eu eu não vou mentir eu eu não sei como explicar é porque é um assunto meio triste e às vezes é meio chato puxar assuntos tristes né mas bem em resumo eu tenho depressão diagnosticada e ansiedade também então normalmente eu ando sempre muito deprimido eu acho que as únicas coisas é acho que a única coisa que me faz manter a vontade de continuar aqui sabe é o carinho que vocês me dão tipo vamos ser sinceros eu não mereço nem um pouco esse tipo de carinho né tipo eu não faço nada demais eu só abro vídeo tipo eu abro um rpg maker que eu quero jogar e jogo e outros jogos também como tf2 eu não faço nada demais tá ligado pelo menos pra mim não é nada demais tipo eu não tô trazendo um conteúdo que nossa fala sobre como a política eu não tô trazendo uma política móvel o mundo e não só sei lá eu só trago joguinhos bestas as vezes quer dizer bestas não o it's heart é muito bom que eles vão criar um e outros bem eu desculpa eu fiquei calado agora porque eu tentei lembrar do nome de um jogo específico agora é sucutê é sucutê é sucutê sucutê não é tão bom não não vou mentir mas a gente já vai chegar nele também eu meio que tenho tá que eu tenho diagnosticado né eu tomo remédio antidepressivo e tudo mais e sinceramente só vocês pra conseguir me aturar mesmo normalmente nem as pessoas da minha família gostam tanto de mim assim mas que bom né então eu não tenho como agradecer entende eu não faço nada demais entende tipo tem tanta gente que traz um conteúdo bom e eu não vejo meu conteúdo como conteúdo bom tipo é um conteúdo simples é o que eu gosto de fazer normalmente né eu abro um joguinho eu jogo joguinho por uns 30 minutos e falo sobre o joguinho é isso bem então tipo eu não acho que o que eu faço merece tanto carinho de vocês tipo poxa roupas pra você é não posso dizer eu esqueci o termo tipo vocês literalmente me emprestam contas me ajudam a jogar bem os jogos me dão dicas e tudo mais e eu não consigo trazer um conteúdo que vocês realmente merecem receber sabe eu tô tentando montar frases mais bem bonitinhas mas eu não tenho como explicar eu só não mereço entende eu já volto eu vou procurar outra partida o cara acaba de desconectar desculpem na verdade eu não na verdade eu já volto não eu vou continuar né bem em resumo eu não tenho como agradecer a vocês é muito carinho tipo a maia e o otávio me ajudam desenhando roupas pra você e me recomendando as coisas a lulu me ajuda a ter ânimo nas lives e os todo mundo me ajudou no canal entende eu só não eu só não tenho como agradecer entende eu realmente me sinto muito feliz mas ao mesmo tempo eu fico triste eu não vou mentir eu eu me sinto um inútil quando eu não consigo trazer os jogos nos gráficos bons sabe tipo como eu posso explicar o que eu quero dizer é as palavras chegam assim bola na hora né eu sei desculpa é que sabe vocês tem tanto carinho é estranho sabe pra mim e eu acho que o que mais me pega sendo sincero é que eu não consigo trazer um conteúdo tão bom na questão sabe poxa falta muito pra falta muito pra eu conseguir fazer dinheiro no youtube de fato e conseguir comprar uma placa de vídeo entende eu queria poder comprar uma placa de vídeo agora e trazer pokémon y e luid's mansion de novo e trazer o god of war que eu estou tendo já faz meio ano trazer o resident evil 7 trazer o resident evil 7 a gente não precisa tanto né a gente pode pular mas aliens o leixo de uma forma aceitável dessa vez eu gostaria sabe mas eu não tenho como trazer e eu parei a séries por sincera vergonha porque eu não vou mentir me deixava muito triste quando eu via aquele tipo de coisa sabe quando eu via o jogo travando e eu não podendo fazer nada entende eu me sinto mal e mesmo assim vocês nem sequer pensam em sei lá só sair do canal tipo realmente obrigado sei lá eu tô meio pensativo nisso lógico tem séries que eu parei de trazer porque eu não queria mesmo tipo suculter cara por mais que suculter não seja tão ruim assim eu achei a estética do jogo muito boa eu não consegui curtir o jogo tipo por mais que o jogo seja legal do seu jeitinho ele tinha um sincero problema de adivinhação sabe tipo você tinha que adivinhar o que tinha que fazer nas coisas dele e tudo mais nos puzzles e eu já pensei em trazer o jogo da valve também só que sinceramente eu desisti de trazer o jogo da valve eu basicamente desisti porque cara vamos lá é quais são os jogos relevantes da valve hoje em dia Half-Life 2 TF2 Left 4 Dead 2 e Garry's Mod bom vamos lá Half-Life 2 eu já zerei em live tanto que a essa altura do campeonato agora né na época que eu estou lançando esse vídeo a gente está numa aposta de que numa aposta não né num desafio de zerar o Lambda Fortress mas isso é outra coisa para outro vídeo ou dessa totalmente diferente né bem o como posso explicar eu esqueci o termo desculpa ai desculpa mesmo eu sei lá eu estou com a cabeça meio tonta ah sim tipo assim Half-Life 2 eu já zerei em live Left 4 Dead 2 eu já trouxe a série TF2 é um jogo online e por sinal estamos jogando agora e Garry's Mod o que é que eu vou trazer no Garry's Mod agora? eu gosto de brincar no Garry's Mod e fazer animaçãozinha de vez em quando então sinceramente eu acho que eu desisti um pouco lógico tem os mods para a source da Valve né como o Cry of Fear que é um jogo que ele está meio datado né mas beleza dá pra dá pra fingir que ainda dá pra se importar com ele né e tem o Afraid of Monsters um jogo que o Otávio me mostrou o Afraid of Monsters para quem não está ligado é até onde eu entendi é basicamente um jogo feito na source do Half-Life 1 é um mod do Half-Life 1 alguma coisa assim de terror quer dizer na teoria Half-Life já seria uma franquia de terror mas ao mesmo tempo não dá pra considerar direito sei lá ele é muito mais ação do que deveria pra ser um jogo de terror entendem mas se eu tivesse que dizer um ponto interessante do Cry of Fear que ele é um ótimo jogo de terror pra experiência assim mas de fato o jogo não envelheceu tão bem mas sei lá eu ainda não me sinto muito apto a trazer alguns jogos sabe tipo pra ser sincero com vocês eu tô bem nervoso gravando esse vídeo acho que já deu pra perceber né desculpa é que eu sei lá eu tenho medo das pessoas acharem que eu só sou que eu só tô falando isso e tudo mais só pra ai como ele é fofinho ele sofre algo assim tipo sei lá cara 4 3 não ironicamente todo mundo tá me ajudando um pouquinho com a minha depressão eu não tenho vergonha de falar sobre isso no caso tipo é uma situação triste mas é comum hoje em dia infelizmente é comum isso existir mas olha eu já pensei pensei é complicado né eu já pensei em trazer séries só jogando com os meus amigos alguns jogos mas sei lá quase ninguém tem tempo pra ficar jogando comigo de madrugada no caso isso isso me lembra que eu parei algumas séries no meio né sinceramente por exemplo super uso zague rush é um jogo que eu não quero trazer de volta eu não sei eu eu admito que eu sou uma pessoa meio frágil mas pra me deixar em choque de verdade não é tão simples assim eu já tô acostumado com desgraça na vida né minha vida mas cara o que eu vi no super outro zague rush eu não sei porque cara até hoje mexe comigo eu não sei explicar eu não sei explicar mas sei lá tipo eu gostaria muito de trazer os jogos que eu tô devendo né tipo como eu disse antes né pokémon y e pokémon pokémon e pokémon ultrassom é sei lá a sétima geração não chama ultrassom ou talvez até um joguinho de digimon que a lula me passou ah eu queria saber a opinião de vocês sobre uma coisa besta vocês realmente gostam quando eu gravo esse tipo de vídeo sei lá só conversando e desabafando com vocês sem sem nada como se só conversa sabe e eu não sei eu tava pensando em fazer uma série de de mvm por exemplo mas eu parei com a ideia porque era uma ideia um pouco difícil de colocar em prática sabe então eu prefiro deixar em vídeo só separados mesmo tipo ah eu tô jogando mvm agora agora eu vou me divertir agora então vou botar ali na playlist de mvm entende? bem eu também já pensei em trazer outlast mas sei lá o problema da placa de vídeo me pega muito porque como eu disse eu sinto vergonha porque cara pelo tanto que vocês fazem por mim eu eu vocês merecem muito mais do que só um joguinho uns gráficos mais ou menos sabe? é pra vocês terem o melhor possível entende? e também eu já zerei outlast 1 em live não foi muito legal o final e eu não lembro nada do 2 e eu tenho medo e eu tenho medo do 2 não é um jogo que mexe no meu psicológico mas de fato se eu tivesse que escolher eu escolheria nunca tentar jogar eu me conheço eu sei os meus limites e eu sei que eu não iria conseguir me manter são por 30 minutos uma hora ou outra eu ia começar a surtar de medo mas é assim que é bom né? eu sou unicard eu sou unicard aqui é o meu pai vocês gostam das fãdubs do canal? eu, eu gosto de fazer eu tinha um sonho né eu tinha um sonho de ser dublador e tudo mais só que é eu não sei se vai pra frente pra falar a verdade Eu gosto de, às vezes, brincar de tuplar personagens. E aí, às vezes, saem os vídeos que a gente vê, né, nos shorts. Ah, mas, bem... Se vocês gostam, eu posso continuar. Mas se não gostarem, eu paro, não tem problema. E eu tô pensando em... Sei lá. É que eu tava pensando em trazer... Retrazer alguns jogos, ou... Trazer vídeos de análises de joguinhos. Só conversando, dando a minha opinião. Algo não tão roteirizado, não sabe? Só que isso só de jogos que eu já zerei em série de vídeo. Tipo, análise de... Por exemplo, Mamani Aitai. Que particularmente é um jogo que ele é... Ele não... Ele não recebe a mesma atenção que merece, mas... Sei lá. Vocês acham que seria uma boa? Eu fico pensando nessas ideias de vez em quando. Eu... Gosto disso. Ah, também... Outra coisa que eu gosto de... Pelo menos... Eu gosto de... Né, pensar... É... Tipo... Eu fico bem... Me perguntando as vezes... Será que eu sou exigente demais pra eu gostar de jogos? Tipo, pra trazer conteúdo... Pra cá, pras séries do canal... Eu normalmente fico parado por um tempo... Tipo, parado não, né? Mas eu fico... Como posso dizer... Eu passo... É... Minutos ou até horas procurando... Os jogos, né? Eu sigo alguns requerimentos... Pra trazer RPG Maker pro canal. O mais que eu goste muito, tenho requerimentos. Basicamente, o jogo precisa ser... É... Pelo menos ele precisa ser interessante pra mim. Pra eu conseguir trazer um conteúdo bom pra vocês. Pelo menos sentar, né? Eu acho... É... É... E... Como posso explicar... Eu esqueci a palavra de novo... Me desculpa, sério... Ah... Assim... E aí precisa ter... Uma... Um certo tempo de duração também. Eu particularmente... Não gosto de trazer séries... De jogos de dois episódios... Ou três, no máximo. Eu particularmente... Eu particularmente... Acho muito chato isso. Tipo... Poxa... É uma série de vídeos, entendeu? É uma série... Se for pra fazer só um... Dois vídeos... Eu jogava em live, sabe? Eu gosto de trazer séries longas pro canal. Lógico... Eu não tô dizendo séries longas demais, né? Tipo... Eu não quero... É... Como posso dizer... Replicar... O que aconteceu no nosso querido The Grey Garden, né? Onde o último episódio... Literalmente tem uma hora e trinta e oito minutos. Nossa... Esse dia foi do caralho, hein? Por sinal... Eu acho que esse foi... Um dos vídeos mais trabalhosos pra mim. Porque não foi... Uma hora e trinta e oito minutos... Sei lá... Só jogando... Vendo o sininho e tal. Foi tipo... Uma hora e trinta e oito minutos... Só de narração, entende? Cara... De verdade... Eu acho que esse foi... O dia... Um dos dias que eu mais fudi a minha voz. Que tanto personagem... Puta que pariu. Eu não vou mentir... Eu acho meio vergonhoso... Quando eu tento... Dublar um personagem... Ou pelo menos... Narrar, né? Com a vozinha deles nos... Vídeos. E... Bem... Zeramos. E com a nota a mais. Bem... Eu vou deixando esse bate-papo... Eu vou deixando esse bate-papo... O vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Diga porque gostou. Se não gostaram, deixa o deslike. Diga porque... Não gostou. Compartilhem para mim... Os que possam gostar do meu conteúdo... E... Muito... Obrigado, sério. Eu... Não sei nem se eu estaria vivo agora... Se... Não fosse por vocês. E eu realmente não estou zoando, cara. Eu estou... Sei lá... Desculpa... Que... Sabe... A Maia... Ou... A Lulu... Ou a Talia... Todo mundo me ajuda tanto... E eu... Eu... Não sei o que dizer... Perdão... Acontece... Enfim... Temos o LivePix na descrição. E o Carizu... Queremos ajudar no curio do canal. Muito obrigado. Até a próxima. Temos o LivePix na segunda, quarta e sexta. Aliás. Tchau. E... Obrigado. De novo.